Alô galera, o Corneto chegando com o Melhor dos Postos Vale, segunda parte hoje em Fazenda Vila Nova, porque tem uma homenagem muito bonita pro seu Elisal, então acompanha com a gente. Gente, outra fera aqui, ficou muito conhecida, aliás só lembro dele porque ele marcou o Falcão. Agora aqueles dois gols que fez na carreira de cabeça em dois toques coletivos, ninguém cola, né? Jurandiro, baixinho, jurandiro, hein, Jurandiro? É, isso é muito importante, a gente vir fazer essa homenagem ao cidadão que tá com 68 anos, se eu não me engano, e ver os amigos aqui. Vai dar espetáculo aqui, é verdade? É, não é espetáculo não, só tocar a bala. Bem gente, o seu Elisaldo jogou, já fez gol, a gente perdeu o gol, mas a comemoração tá aí com vocês, mas ele tem um convite pra fazer agora, pra onde é que a gente vai agora, seu Elisaldo? Como é que é? Pra onde é que nós vamos agora? Ah, eu vou ficar aqui do lado do campo, daqui a pouco eu vou pro jogo de novo. E depois vamos pro? Depois vamos pro churrasco, churrascão aí na Vila Nova. Bom, a gente tá indo então, o seu Elisaldo homenageado aqui em Fazenda Vila Nova, até domingo que vem gente, valeu, tchau, fui!